No Vale do Aço, uma criança de 10 anos foi atropelada por uma motocicleta depois de atravessar a rua de forma repentina. Aí é cruel, né? Aí é cruel. O acidente foi registrado no bairro Canaã, em Patinga. O Marcos Lessa conta sobre esse acidente. Por favor, Marcos. Pois é, Nico, esse fato aconteceu na tarde de ontem, na rua Jordão, aqui no bairro Canaã, em Patinga. Essa criança, segundo o relato do condutor da motocicleta, a polícia militar, surgiu de forma repentina na frente do veículo, sem olhar para os lados. E por conta disso, o segundo motociclista não teve como evitar esse acidente. A criança, ela vinha de uma escola municipal ali na região do bairro Canaã. Com impacto, ela sofreu um pequeno traumatismo craniano, além de pequenas escoriações pelo corpo. A equipe do Corpo de Bombeiros, aqui do município, foi acionada e fez o resgate da criança, que foi levada para um hospital de Ipatinga. Agora, Nico, aproveitando o espaço, a gente até produziu um material ontem, né? Que trata de uma campanha que visa conscientizar os motociclistas. O objetivo é alertá-los, porque os acidentes estão constantes, não somente aqui no município de Ipatinga, né? Como várias partes do país, esse trabalho educativo é necessário para conscientizar os motociclistas. Aqui no município, eles, alguns, até não respeitam a faixa de pedestre. Então, aqui no município, ações, blitz educativas, ações educativas são realizadas. E esse trabalho será estendido até o fim do ano, Nico. Eita, né, Marcos? É um trabalho de conscientização para evitar que aconteçam acidentes, ainda mais com criança. E a criança daqui para ali, rapaz, daqui para ali, o motorista, o condutor, o usuário da via, ele tem que ficar atento, atento. Daqui para ali aparece uma criança, é.